Vocês todos, numa noite de muita, muita alegria, o lançamento dos vídeos oficiais da campanha nacional de apoio ao casamento civil igualitário. Quando falamos de casamento igualitário, estamos falando em tornar o acesso ao direito civil do casamento igualitário entre héteros, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Reconhecemos as personalidades e autoridades presentes, agradecemos por terem vindo para esta noite mais que especial, onde poderemos celebrar um importante passo para a consolidação de um país com mais respeito, entendimento e segurança legal, jurídica e social, para todos os brasileiros e brasileiras. Queremos fazer, como convidados dessa noite também, mestres de cerimônias, como estão chamando a gente, e em nome de toda a equipe, um agradecimento especial a todos aqueles que gratuita e livremente aceitaram participar dessa primeira etapa, que fique claro, de muitas, da participação de artistas, intelectuais, políticos e formadores de opinião na campanha de apoio ao casamento civil igualitário. É muito importante lembrar que a campanha é apartidária, plural e multissetorial e que todos os participantes participaram gratuita e voluntariamente, doando seu tempo, seu talento para essa luta pela plena igualdade dos direitos. Acreditamos que, com o apoio de cada vez mais pessoas, logo, logo, todos nós teremos igualdade aos mesmos direitos civis, sem nenhum tipo de discriminação, orientação sexual ou identidade de gênero. Gente, olha, André, e como já foi dito, hoje é uma noite muito importante nessa caminhada. E é por isso, Bruno, que convidamos a falar a deputada federal, Érica Cocay, e o deputado federal, o Jean Williams. O deputado Jean, como todo mundo sabe, é um dos autores da proposta de emenda constitucional que busca eliminar as restrições ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A deputada Érica é co-autora da PEC, mas antes a gente vai chamar o deputado federal Domingos Dutra, antes da Érica, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Boa noite a todas e a todas. Em nome da Comissão de Direitos Humanos, aqui, a minha pessoa, a deputada Érica, que é a primeira vice-presidente, o jornalista Martínez, estou aqui com minha esposa, Núbia Dutra. Eu vim aqui para três motivos. Primeiro, manifestar nosso apoio a esta figura global, baiano de nascimento, carioca de coração, mas uma grande alma brasileira, que é o Jean Williams. Segundo, a Comissão de Direitos Humanos vem declarar o apoio à campanha do casamento civil igualitário, uma campanha a favor da vida, da liberdade, da cidadania e a favor da felicidade. Todas as pessoas nascem livres e com direitos iguais. Todas as pessoas nascem para ser felizes. E ser feliz não é apenas ter uma casa digna, saúde, qualidade e educação pública. Ser feliz é viver sem medo. E em nome de viver sem medo, em nome da utopia de construir um país justo, sem homofobia, sem discriminação, que a Comissão de Direitos Humanos está aqui para dizer sim à campanha do casamento civil igualitário. E tenha certeza, Jean, esta campanha vai ser vitoriosa. E por último, também aproveito a oportunidade para fazer uma outra campanha cidadã. A luta contra o trabalho escravo do país. No dia 9 de maio, está prevista a votação de uma emenda constitucional nº 48, 438, que pretende acabar o trabalho escravo do país, expropriando as propriedades urbanas e rurais aonde se pratique essa tragédia nacional. Nós pedimos, portanto, o apoio de todos os intelectuais, a imprensa, todos os cidadãos e cidadãs brasileiros que estão aqui, para juntar forças nesse mutirão, para a gente erradicar o trabalho escravo do país. Portanto, sim, a PEC do Jean Willian, da deputada Érica e outros parlamentares, sim, a PEC da felicidade do senador Cristóvão, sim ao Brasil, sem discriminação, sem violência, sem homofobia. Viva o Brasil! Agora é a nossa deputada, Érica Pocay, coautora da PEC. Eu queria desejar uma boa noite para cada um e cada um de vocês, dizer da minha alegria muito grande de estar aqui no dia de hoje. no lançamento desta primeira etapa da campanha pelo casamento civil igualitário. Dizendo a minha alegria muito grande de nós termos na Câmara Federal uma pessoa como o Jean Willis. Alegria muito grande de ter alguém que tenha coragem de dizer que nós temos que ter o direito de viver a plenitude da condição humana. penso que o ser humano é um ser faltante e, por ser um ser faltante, ele é um ser querente. E, portanto, o ser humano, para exercer a sua humanidade, precisa ter liberdade. Liberdade de ser sujeito. Sujeito do seu desejo, da sua vontade, sujeito dos seus sentimentos. Liberdade para expressar o seu afeto. E nós temos que assegurar que esta condição de sermos iguais em direitos, ela seja uma norma neste país. Uma norma. Somos diferentes porque somos singulares, cada um e cada um de nós. Mas somos iguais em direitos. Portanto, essa campanha do casamento civil, ela é muito mais do que assegurar para a comunidade LGBT o direito de casar. Ela é fundamental para que nós possamos valer uma Constituição que não é à toa, que fala em dignidade humana e o direito de vivermos sem qualquer tipo de discriminação. Mas ela é fundamental para resgatarmos a condição de sermos iguais em direitos, para que nós possamos fazer valer a nossa condição humana. Por isso eu digo que esta campanha que nós vamos desenvolver em todo o Brasil, mas que tem que ser fincada num congresso nacional, que cada dia que passa tem expressões de um ódio que significa negar, negar a democracia brasileira. Nós, nós, construímos uma democracia neste país que eu acho que ainda está no útero grávido de tanto fundamentalismo. E nós, ao fazermos essa campanha, também queremos que no congresso nacional nós possamos reafirmar que o Estado é laico. O Estado é laico. E que, em nome de Deus, muita gente já foi assassinada na história da humanidade. Por isso nós queremos um Deus que seja o Deus carinhoso e o Deus afetuoso. E nós queremos que a Constituição possa valer em todos os nossos atos. Por isso nós dizemos, casamento civil igualitário é importante para o Brasil, é importante para a democracia e é fundamental para que nós possamos eliminar todos os ovos de serpente que ligam e que fazem e que querem dizer que existem seres humanos que não têm direito à liberdade. Que existem seres humanos que podem ser vítimas da subalternização e da violência. Por isso eu digo, nós queremos a liberdade, porque ela nos faz humanos. A liberdade de sairmos de todos os armários. A liberdade para que possamos nominar o nome de quem se ama. A liberdade para tirar a prisão de todos os beijos e todos os afetos. A liberdade de casar que deve existir para todas e todos neste país. Por isso, Jean Wyllys, estamos juntos nesta campanha e um grande abraço. Boa noite para vocês todos, todos e todas. O Galeria é praticamente o quintal da minha casa e eu quero fazer um agradecimento especial a Alexandra de Galafiori e a Cláudio Lins, que são os proprietários da casa, e que não só abriram espaço para a gente lançar a campanha, como antes, quando eu ainda era candidato, fizeram a mesma coisa, abriram espaço nesta casa e recebeu aqui os amigos para que eu apresentasse as minhas propostas. Então, a Alexandra, Rita Ribeiro, Zélia, Dunca, que já foi, outras pessoas que apostaram em mim naquele momento em que as ações estavam em baixa, para usar uma expressão que Caetano Veloso usou para mim, eu apostei em você quando as ações estavam em baixa. A todas essas pessoas que acreditaram naquele momento, eu quero, antes de tudo, agradecer mesmo, espero que eu esteja honrando o voto que vocês me deram. Bom, dito isso, agradecendo especialmente, eu quero lembrar para vocês que ontem eu li uma notícia estarrecedora, um casal de homossexuais foi assassinado em Alagoas e os dois tiveram os olhos perfurados e as mãos cortadas. Quer dizer, eles não só foram mortos, como eles foram, o corpo foi vilipendiado com essa violência. Então, essa violência homofóbica, ela é apenas a expressão letal de uma ordem inteira que nos exclui, nos injuria, que nos violenta a nós, homossexuais. Isso se traduz não só na violência concreta aí, nesse assassinato, mas na exclusão da gente, de nós, homossexuais, de uma série de direitos. Nós temos cerca de 70 direitos negados a nós, somos cidadãos de segunda categoria. Então, se nós temos cerca de 70 direitos negados, isso significa que não vivemos num estado democrático de direito, porque não existe a igualdade e a meia-igualdade. Ou existe a igualdade ou a desigualdade. Então, ainda vivemos num estado desigual. Não só nós, homossexuais, mas também a gente pode dizer isso dos negros, das mulheres, dos povos indígenas. Então, a nossa batalha é uma batalha para construir um estado laico, democrático, de direito, que assegure a todos os mesmos direitos com os mesmos nomes. Por isso, entre as muitas batalhas que eu faço lá ao lado da Érica e do Domingos, na Comissão de Direitos Humanos, está a batalha pelos direitos dos homossexuais. O direito à vida, à expressão pública do afeto, o direito a escolher com quem quer casar e construir um projeto de vida comum, porque o direito ao casamento está ligado ao direito inalienável à vida e à felicidade. Só que essa batalha não é uma batalha fácil de travar, porque o Congresso Nacional tem uma configuração esquisita. A correlação de forças lá não é muito justa para o nosso lado. Existe uma bancada conservadora, da qual faz parte a chamada bancada cristã fundamentalista, que impede o avanço do direito a essas parcelas da população, que são alijadas de direito. Então, a gente enfrenta uma batalha árdua, somos derrotados a cada dia, em outros dias a gente tem pequenas vitórias. E aí, para a gente avançar nessa luta, é fundamental que a sociedade civil abrace, esteja do nosso lado. E a campanha do casamento civil igualitário é uma ideia nesse sentido, fazer com que a sociedade civil esteja do nosso lado e abrace essa luta. Então, foi fundamental o apoio de cada pessoa que construiu, que participou, que doou o seu talento, que doou o seu tempo. A João e Bimbi, que foram os coordenadores da campanha, coordenaram. Carla Watkins, que foi a coordenadora de comunicação do mandato e cuidou disso. Ed Lira, meu chefe de gabinete, que foi importantíssimo. Todo mundo do meu gabinete, Zezé, Rosinara, Mira, todas as pessoas que colaboraram com essa campanha, elas foram fundamentais. E todo mundo que retuitou, que botou na rede social, que citou aqui, citou acolá, também colaborou para essa campanha. Então, essa campanha é fundamental e ela é esse passo da sociedade civil ao nosso lado, para que a gente consiga, nessa correlação de forças no Congresso, avançar a cidadania, estender a cidadania a mais pessoas. Muita gente pode dizer, mas por que o casamento, eu nem quero casar? E aí eu lembro, meu irmão é heterossexual e ele também não quer casar. Mas ele tem o direito de casar e eu não tenho. No dia que ele quiser casar, ele pode ir no cartório e casa. E eu não tenho esse direito. E o casamento é importante, porque quem institui a entidade familiar é o casamento. E os quase 70 direitos que não são negados estão ligados aos direitos de família. Então, não se trata de obrigar, a partir da aprovação do casamento civil igualitário, obrigar todo mundo a casar. Mas lembrar que se uma pessoa heterossexual pode casar a qualquer momento, ou não, e o homossexual não pode de jeito nenhum, nós não temos, portanto, igualdade de direitos. A gente está contrariando aquele princípio constitucional que diz que a República Federativa deve promover o bem de todos, sem discriminação de raça, cor, idade, religião, sexo e quaisquer outras formas de preconceito. Então, volto a dizer, a pauta do casamento também é fundamental, não só para assegurar esses direitos, mas para enfrentar a homofobia também. A homofobia será enfrentada com a aprovação do casamento civil igualitário, porque uma vez que os arranjos, as relações conjugais ou homoafetivas vão ser consideradas famílias, vão gozar da proteção do Estado, e gozando da proteção do Estado, nós vamos poder frequentar as mesmas escolas, nossos filhos vão frequentar as mesmas escolas, nós vamos poder ter acesso aos mesmos benefícios previdenciários, sucessórios, portanto, a gente desconstrói culturalmente a homofobia. É uma pauta positiva que não tira direito de ninguém, só assegura direito a quem não tem. Portanto, quero agradecer a todos vocês, todos que colaboraram, dizer que essa batalha está apenas começando, hoje é o lançamento da primeira etapa da campanha, ela vai ser lançada em outras capitais, ela vai ter outras fases, e não só a fase dos artistas. Tem uma pessoa que colaborou também bastante aqui, eu não estou vendo ele, que é Carlos Tufson, cadê você? Carlos Tufson, Carlos Tufson é coordenador da Coordenadoria de Diversidade Sexual. Quero agradecer também aos meus companheiros de partida, Jefferson Moura, Janira Rocha, Chico Alencar, que estiveram aqui, que me dão muito apoio também, é importante dizer. Agradeço a todos vocês e quero deixar com vocês agora o primeiro vídeo da campanha. Muito obrigado.